Chorando se foi, que num dia só me que chorar Chorando se foi, que num dia for este chorar Chorando se foi, não dá de novo, que num dia só vou mesurar Chorando se foi, não dá de novo, que num dia só Deus me cuidar Não há recordação, vai estar contendo o meu amor Não há recordação, vai estar vindo com o meu amor Não há recordação, vai estar vindo com o meu amor Não há recordação, vai estar vindo com o meu amor O amor desde que eu te encontrei Não há recordação, vai estar vindo com o meu amor Não há recordação, vai estar vindo com o meu amor Não há recordação, vai estar vindo com o meu amor Não há recordação, vai estar vindo com o meu amor Chorando se foi, não dá de novo, que num dia não podes cuidar Não há recordação, vai estar vindo com o meu amor Não há recordação, vai estar vindo com o meu amor Não há recordação, vai estar vindo com o meu amor Não há recordação, vai estar vindo com o meu amor Não há recordação, vai estar vindo com o meu amor